A droga já tinha destino certo. Daniel Barreto Campos, de 20 anos, estava pronto para embarcar em um ônibus para a cidade de Barreiras, na Bahia. Nas malas, 40 quilos de maconha. Através de uma denúncia anônima, os policiais da Rotam foram até a rodoviária central de Goiânia e encontraram Daniel já com a passagem comprada para a Bahia. Mas não deu tempo de fugir. Ele já tinha comprado a passagem, estava prestes a embarcar ali em um ônibus de transporte coletivo interestadual. Ele já recebeu voz de prisão em flagrante em razão da vultuosa quantidade de drogas, em razão do tráfico de drogas. Daniel contou à polícia onde comprou a droga. Os policiais foram até o local e Dalva Barbosa Mendes, de 26 anos, também foi presa. As equipes de Rotam de Postas e Informações deslocou até o local e efetuou a prisão da traficante que vendeu a droga para ele. Inclusive no local havia mais substâncias entorpecentes e também balanço de precisão. A dupla, que já tem passagens pela polícia, foi presa em flagrante e vai responder por tráfico de drogas. Obrigado.